Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério O jogo nunca viu, nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério Não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria, tava fora do meu alcance, sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil Acreditar, mas isso tudo já vai parar Se não mudar pra onde for, não cansada de tentar Eu passo a bola, jogo o jogo Vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério Jovem no Brasil, não quero é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério Não é sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério O jogo no Brasil, não quero é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jogo e não é sério Não é sério E eu consigo ver a certeza do problema É um sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar, se não vão mudar A juventude tem que estar aqui, tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz diminuir a esperança A TV é o que eles falam sobre os jovens do Brasil Os jovens do Brasil não querem fazer ser Mas a gente tem que estar lutando, não é certo Não é certo, não é certo Beijo na TV Quero ouvir vocês assim, ó Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Deixa ele viver É o que liga Quero ver as meninas dançando que nem eu O grande exercício do rap quando eu olho os doidos viram só Quando virar também Atenção, muita fé, sem tirar ninguém Periferia resiste O grande exercício do rap quando eu olho os doidos viram só Quando virar também Atenção, muita fé, sem tirar ninguém Periferia resiste Demorou, esperou a questão pra tomar Atitude, refontas e de freio em todo lugar Muitos acham que serve, mas só ninguém consegue ver melhor Mas amor em todas as fúdidas, brinchar como de costume Escurradura de luz e nos une Só quem é, representa e ajustou Difícil, diferença, doenças e o abuso Da lei que nem tô na frente Já registrei, sei, não perdi Correu mais duas como um Na zona sul, na zona norte, na zona oeste Na zona leste, tô bem perto Viu, chique, peste Não quero ouvir Não é difícil imaginar o fim Mesmo assim, loucos com dinheiro Me recebam que está por vir Temos que refletir Pra ser feliz, eu sempre vi O respeito é direito, nem carinho Eu tô aqui, vou ressentir até o fim Vamos virar também Atenção, muita fé, sem tirar ninguém Periferia resiste Quando eu disser assim do rap Enquanto eu olho, os dois filhos sonhos Vamos virar também Atenção, muita fé, sem tirar ninguém Periferia resiste De onde eu vim, há notícias de mudanças De onde eu vim, aprendi nessas mudanças De onde eu sofri, não perdi as esperanças De onde eu vim, há notícias de lembranças Que eu quero mais liberdade, quem tem Tipo assim, vive mais humildade, quem tem Quem tem humildade, faz barulho, é O teste é reduzido, quem tem rubber e quem tem Embrança fan-se chique! Embrança fan-se, quando eu ver Embrança fan-se,ピ particulier com Atenção huita festa sem te dar ninguém, periferia resisti Coachema DERISSECENDO PERTALLÍ 1 quilômetro depois do vídeo Get up, stand up, stand up for the line Get up, stand up one more time Don't leave up, sou Didier Get up, get up, get up